E um dia no outro também. Tava olhando qual que ia chegar a frente, qual que ia salvar primeiro. Demora pra salvar pra vocês verem. Lá na frente é a Unesp, gente. A Unesp de Assis. O curso que tem lá que a gente sabe é de letra, psicologia, né, amor? Tem mais letra, biologia, né? Só isso. Ah, tem alguma coisa que fala de... Tem alguma coisa que fala que tem a ver com... É a parte da biologia. Tem biologia. Não sei lá o que. Alguma coisa. Eu lembro que o senhor falava. Tem biologia, não? Tem a biologia. Nossa vizinha é formada aí. Tem biologia, sim. Não tem biomedicina. Quem é formada aí? Nossa vizinha. Não, não vou falar nome, não. Tem letras, tem biologia e tem psicologia, não, né? Esse aqui é a vila Portal São Francisco. O professor tem história. E tem história também. Psicologia tem sim. Tem até psicólogo que a gente passa lá, lembra? Biologia, nossa vizinha. Fica, você esqueceu. Ela fez a vida. Ela fez a vida. Não precisa dar aula, não é? Eu acho que imagino, né? Esse é o Portal São Francisco. São Francisco, São Francisco. Essa é a rua Isabel de Souza Diniz. Essa rua vai até aqui na frente, esse carro parado aqui, ó. Vamos cruzar aqui a avenida Teotônio Vilela. Prestem atenção pra vocês não se perderem. Estou formando... Estou formando um... Com esse GPS. Da minha marca. Agora, aqui já estamos na rua Paranaguá. Já é outro... Outra vila. Jardim Paraná. As ruas têm nome... Quase que todas têm nome Paraná. Essa aqui, por exemplo, é a rua... Londrina. Sabe sim. Ali na frente tem a rua Curitiba. Quando esse carro ameaçou entrar, mas não entrou. Tudo bem. Na Curitiba. Atrás dessa escola aqui, ó. Aliás, aqui, né? Mas logo aqui é a rua Cambará. Tudo no nome do estado do Paraná. Vamos lá. A rua Cambará. E essa aqui é a Paranaguá. Olha o nome. Só uma rua ali na frente que é a rua... É a rua que é do Contra. A ovelha é do Contra. Essa aqui não tem nome de... De ombinato. Ela não tem nome do Paraná, não. Do Contra. Do Contra. Cuidado aí, cuidado aí.